oi gente bem-vindos ao canal Família Soriano tudo bem com vocês oi gente espero que sim e hoje estou na casa de uma seguidora porque eu vim pegar o meu bolo do que produção Nelsinho bolo da minha senhora aniversário gente hoje é aniversário dos 40 anos da Renata 40 anos gente é só uma senhora estamos num lugar especial era uma seguidora nossa virou amiga e ofereceu o bolo para a Renata dos meus 40 anos vamos mostrar tudo para vocês Oi olha aqui quem está aqui do meu lado gente vamos se apresenta vai gente eu sou a Mari da Mari Cakes e me apaixonei pela Rê pela Família Soriano assim que eu vi pela pré na Cacau né lá na Suíça dois anos atrás nossa e eu a considero demais gente pessoalmente ainda eles são amores ai tô apaixonada e ela disse que eu sou pequena ai pois gente pois é ai no vídeo ela parece grandona mas ela é bem fofinha e ai eu fiz um bolinho aqui para eles é simples porque o José Nelson só gosta de bolo de cenoura é verdade a gente tinha prometido para ela gente um bolo de mousse de maracujá com chocolate mas mas o que temos para hoje o que temos produção olha olha só olha só olha só a famosa da a gente recebido a gente recebido a gente também é demais conhecer vocês merece muito obrigada que vocês sejam muito felizes aqui no Brasil obrigada que o país é maravilhoso amei vocês uma delícia uma delícia uma delícia uma delícia ó beijo pra vocês beijo pra vocês beijo pra gente beijo 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 produção? Agora eu tenho que falar minha senhora, né? Agora ele acha que eu sou uma pessoa assim, senhora agora, minha senhora, só isso, produção. Eu tenho que falar, te amo, minha senhora. Te amo, minha senhora, ó, ganhou o dia. Não! 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 Estou emocionado. Estou emocionado. Depois de sete anos, no Brasil. Estou emocionada. É isso, uns sete anos que eu faço meu aniversário aqui, gente, ó. Rami e o quarentano. Aí estou sonando. Agora. Vem pra frente, tá? Um. Dois. Dois. Três. E já. Parabéns pra você. Mestrada querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Onde vem a tempesta. Festa das nossas almas. Vamos dar a Renata. Uma salva de paz. Viva Renata. Viva Renata. Viva Renata. Não, Renata nada. Viva. Então como é que é? É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. É hora. É hora. Rá. Ótima. o Renata, Renata, Renata. Vem aqui, Brasil. Discurso. Só pra Bela. Só pra Bela. Vai pegar o cabelo. Discurso. Obrigada. Champagne, discurso, discurso. Discurso, discurso, discurso. Agora, com 40 anos, oficializada. 40 anos, oficializado. E aí, Renata, como se você sente como 40 anos? Cansada. Cansada? E a vida começa aos 40. Vestindo o pesô muito quente pro Brasil. Olha lá, olha lá. O Ricardo vai abrir, olha. Vai fazer o desejo. Ai, ai, ai. Vai quebrar todo o equipamento da produção. Olha lá, vai quebrar o equipamento. Vamos ver. Faz pontarinha. O desejo. Aí, ó. Ó, ó, ó. Champagne. Pra onde é? A indivíduo. Ai, ai. Vai, vai, vai. Ai, querido Luz, hein? Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Tchim, tchim. Tchim. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Amanhã é feriado. Vem, vem. Vem, vem. Música 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 Música